Oi, Aninha! O que você está fazendo aqui? Eu estou dançando na sala de queijo! Espera aí! Você é uma vaca! E vaca dá leite! Então! E queijo é feito de leite! Sim! Não, é feito da gordura! Do leite! Sim! Então o rato vai querer você pra ele ter leite pra ter queijo por toda a vida! Não! O quê? O ratinho está indo atrás de você, Aninha! Eu acho que vocês vão se assustar mais comigo do que com o rato! Eu falei! Nós temos que escapar do rato! E a Aninha já deu logo de cara com ele! Ah, ele está atrás de mim! Olha isso! Ele quer pegar você, vaquinha! Foge! Ih! A tela está ficando vermelha! Cefizone! Uou! Pera aí! Nós precisamos abrir esse cadeado! Pegue! Tem alguma coisa em cima da mesa! Você tem que comprar de robô! Ah! Vinte e oito reais esse pedaço de queijo! Que assalto! Se eu ficar aqui pra... Não, ele não está atrás de mim! Ufa, men! Como é que nós vamos... Ah! Está assim! Ah! O rato te comeu! Vamos voltar lá! Isso! Abriu! Ih! Entramos! Jesus Christinho! Vamos lá! Vamos ver se ele não vai atrás de mim! Normalmente eu vou parar daqui pra ver se ele vai vir aqui! Não! Vai! Você é uma vaca ou é uma pessoa? Está vindo! Olha lá o rato dele! Eu não vi! Quero ir lá ver! É meu rapinho! É meu rapinho! Agora viu? Que bonitinho! Que isso que aconteceu? Que bonitinho, minha filha! Já me matou duas vezes! Ele te comeu! Ele me comeu! Gente, ele está matando a dona dele! Que foi eu! Que dei tudo esse monte de comida pra ele! Esse mal agradecido! É verdade! Então nós precisamos encontrar... Aninha, vamos em busca da ratoeira pra dar um hit nele de uma vez por toda! Olha lá! Ele deu de cara no vidro! Como é que a gente faz pra dar um hit nele? Não tem como! Oh, não! Aninha, faz isso! Entre e sai! Entre e sai! Entre e sai! Você quer que eu faça? É! Vamos ver como é que vai ficar... Se o rato vai ficar de bobo ali! Espera aí! Deixa ele aparecer! Fica na ponta! Fica na ponta! Aí! Ratinho! Ratinho! Ih! Ô, seu ratinho! Vem cá, seu medroso! Se é rato! Vem cá! Tem um queijo! Se é rato! Ih! Rato! Está aqui! Está aqui! Ele está pedindo queijo! Rato! Uou! Uou! Vai! Sai de novo! Vê se ele volta! Ei! Vai! Aí! Vamos fazer o rato! Vamos deixar ele tonto! O que é isso? Ele focou dentro do queijo! Vai devagar! Eu estou ficando solta! O que é isso, menina? Vai! Vai lá de novo e de novo! Peraí! 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 Olha aqui! Ele passou! Ah! Ele passou! Ele entrou aqui dentro! Como? Não dá para entrar ali fora! Então vamos entrar para fora! Entramos para fora! Peraí! Você viu? Ele tinha alguma coisa na boca! Vai! Ali! Ali! Não! É só o... O... O cinho dele! Vai de novo! Rápido, Aninha! Enquanto ele está ali! Vamos fazer ele! Ele bug! 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 Para ver! Como é que você faz? Uou! Uou! Ele conseguiu te pegar! Talvez! Uma ralaca no marrom que não é uma cavivara! A parede não foi suficiente para te proteger! Não foi! Uou! Galera! Será que ele... Você ouviu que quando ele vem atrás de mim ele faz... Tum, 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 tum... Não, não escutei! Vamos ficar quietinho para ver! E ele ri! Escuta! Ele faz... Ah! Que silêncio é esse? Eu tenho medo de silêncio! Ai! Agora eu estou... Vai! Vai de novo! De novo! De novo! Vai! 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 Viu? Ele faz... Vai! De novo! De novo! De novo! De novo! Rápido! Aí ele vem! É! Uou! Você brincou na cara do perigo! Vai! De novo! De novo! Tô brincando! Que isso? Que isso, menina! Vai! Eu quero ver! Sai de novo! É para você fazer... Entre e sai, entre e sai, entre e sai! Tá bom! Vamos ver! Vamos ver se vai dar certo! Escuta, galera! Escuta! Tá vindo! Aninha, você tá rindo! Você devia estar chorando! Sabe por que eu escolhi essa cara? Por quê? Eu sou muito lisonha! Você é muito bonita, gente! Espera aí! Sai de cima de mim, menina! Relax! Cadê ele? Senhor rato! Senhor rato! Tá vindo? Senhor rato! Tá ligado o maluco, gente! Cadê ele? Vai atrás dele! Vai! Para ele sentir o cheiro da vaca! Do leite da vaca! Meu Deus! Eu tô comendo! Senhor rato! Vai lá atrás do rato! 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 Aí! Escuta aí! Escuta aí! Volta! 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 Tô escutando! Pera aí! Não, ele não veio! Não, ele tá lá hoje! É! Vai lá! Vai lá! De novo! De novo! Não dança! Aí! Agora deu! Agora deu! Agora deu! Vem! Vem! Vai! Entra! Aí! Vai! Sai! 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 Volta! 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 Aí! Sai! 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 Volta! 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 Sai! Volta! 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 Ele tá enfriando aqui! Volta! 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 Seu rato! Ah! E se você gostou desse jogo, faz o que? Já deixa o like! Se inscreve no canal! E ativa o sininho das notificações! Um beijo da Mamis galera! E um beijo da Aninha! Tchau! Tchau!